Espere, não dá Espere, meu amor, quero ouvir Não deixe quem te ama aqui Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Quem tava com saudade dos cavaleiros joga o Brasil aí! Serra Holândia! Quero que você! Sai de foguio, eventos, cobrindo a terceira noite do Arraiá do Licuri, 24ª edição do Melhor São João antecipado da Bahia, realização Prefeitura de Serra Holândia, desenvolvimento e cidadania O prefeito é o Gil do Bota Nós estamos aqui com a última atração mais esperada da noite que é a banda Cavaleiros do Forró Tô aqui com esse trio de vocalistas da banda Cavaleiros do Forró Califonseca! A galera tá te esperando, hein? E essa voz, grave, gravíssima Linda, gente! Eu amo a Bahia! Desculpa o meu Rio Grande do Norte, né? Que eu nasci em Natal Mas pense numa terra que eu amei morar Foi esse estado da Bahia E eu tô muito feliz em saber, né? Que a maioria dos nossos shows agora no São João Vai ser no estado da Bahia E nada melhor do que cantar em Serra Holândia Que eu já conheço, já passei aqui Nesse palco de Serra Holândia com outras bandas, né? Com o Forró Safado A Semparinha também já tocou aqui em Serra Holândia E é isso, a energia daqui é gostosa Um beijo a toda a galera da Prefeitura Municipal de Serra Holândia Prefeito Gildo, não é isso? Exatamente E também aos fãs, né? Toda a galera da região aqui da Bahia Muito obrigada, a energia é gostosa Amo vocês Com certeza, a gente tá... É... Tava com saudade, né? Porque dois anos sem fazer show E voltando aí É... Agradecer ao Prefeito Gildo Pelo convite E tá participando desse evento maravilhoso, né? Como a Cali falou Fiquei sabendo que é um evento já tradicional na cidade Agradecer também Toda a turma que faz a MP Produções Que são os nossos representantes aqui no Estado da Bahia Meu amigo Mário Paim É... Dizer que... Serra Holândia É mais uma festa que a gente vai participar aqui no Estado da Bahia Que é o... Costumo dizer que o Estado da Bahia é quente no clima E quente nas mulheres Então... Cavaleiros chegou pra esquentar mais ainda E dizer o seguinte Só que na Bahia tem mais de 20 shows aí Então na nossa agenda completa Tá com mais de 35 shows Só no meio de junho Então só agradecer aí Todos os fãs Os colaboradores Os contratantes também Que estão acreditando Nos 20 anos da banda Cavaleiros Forró E aí, Uso Você tá em Serra Holândia Bahia Olha a voz Olha a resposta Olha a resposta O que é que Cavaleiros do Forró Vai aprontar no nosso palco aí? Raparigarei Farrearei E não tem E não tem Uma voz E não tem Uma casa Dizer sosseguei Vai É por isso que eu digo Hoje é a vinha dos namorados Quero ver mulher e ovo se beijando Ovo com ovo também pode Viu, japa? Comece logo Olha quebrei A corrente No meu coração Eu tava todo Eu tava cego Me deitando só Em um colchão Vai, boy Eu não nasci Nasci de um beijo Muita coisa bacana Como o Ramon acabou De frisar aí Trazendo a nossa bagagem Coisa bacana Como Cachaça, Mulher e Gaia-se A Carly falou tudo, Jair Além dos nossos grandes sucessos Como Minha Rainha, Cadê Você Fazendo a bagagem Muita coisa boa Afinal de contas A Carly tem pra mais de 20 anos Já a trajetória Como você mesmo Já conhece a nossa A nossa trajetória Então a gente tá feliz De poder Falar um pouco da nossa Além da nossa história Tem pra mais de 20 shows Só esse mês de junho Agora o estado da Bahia Que sempre nos recebe De braços abertos Então tá tomando de parabéns Obrigado meu prefeito também Por esse convite maravilhoso Então eu sou meio cúmplice E suspeito em falar Porque a Bahia sempre recebe De braços abertos É igual o Cristo Redentor De braços abertos Então pode ter certeza Que vai ser mais um ano De muito sucesso Nós estamos aqui Com o Tenente Almeida Ele que é o comandante Do segundo pelotão E vai fazer um balanço Do Arraiá do Liguri Como é que foi Os trabalhos Segurança O Arraiá do Liguri Muito boa noite Tenente Boa noite Anny Pra mim é um prazer Estar falando aqui Com o pessoal do Fogo em Eventos E dizer que foi um sucesso Posso dizer que o Arraiá do Liguri Elevou o nível Das festas das reuniões Num nível mais alto E graças a Deus Estamos findando Com o último dia E a palavra que resume O dia de hoje Na verdade Que resume os três dias É sucesso Parabéns a toda a organização Parabéns a todos os envolvidos No evento Parabéns a Polícia Militar E também a Guarda Municipal Daqui de Serra Holândia Que deu um show De operação Junto conosco Boa noite a todos os foliões E participantes Dessa bela festa Aqui no município de Serra Holândia Onde nós estamos Iniciando Na 91ª Companhia Independente Militar Os eventos juninos Com o Santo Antônio O Arraiá de Liguri Aqui no município de Serra Holândia Parabéns a todos os eventos Parabenizar ao prefeito Gil do Mota A toda a população Daqui do município de Serra Holândia E também da região E parabenizar a imprensa Foguinho Eventos Está fazendo a cobertura Assim como toda a imprensa local De Jacobina de Serra Holândia Capim Grosso e região Polícia Militar Fazendo o seu trabalho Através do seu policiamento Ostensivo Reforçado nesses três dias de festa No município de Serra Holândia E assim a gente agradece O nosso comandante-geral Que nos deu todo o apoio Concedendo o apoio necessário Para estarmos aqui com efetivo Garantindo essa segurança O nosso coronel comandante-geral O coronel Paulo Coutinho E também o coronel Valter Araújo Comandante da região norte Onde é responsável Por 13 unidades operacionais E 53 municípios A 91ª companhia Tem aqui o município de Serra Holândia Sede de um pelotão Que é de responsabilidade Nossa área de atuação Juntamente com oito municípios E a sede da companhia Funcionando no município de Capim Grosso E a sede da companhia